Você já se perguntou se a igreja que você frequenta é de Deus? Nesse vídeo, vamos mostrar a vocês alguns sinais de uma igreja que não pertence a Deus. Falsos milagres. A preocupação de muitos líderes religiosos é alcançar o máximo de pessoas possíveis. E isso pode ser feito com muitas estratégias. Algumas igrejas gostam de convidar pessoas de fora para realizar falsos milagres na intenção de conquistar o máximo de fiéis. Você pode encontrar na internet vários vídeos de pastores tirando coisas estranhas do corpo das pessoas como alfinete, rato morto, besouro e até mesmo transplante de coração no momento do culto. Essa prática é muito comum entre as pessoas que fazem os falsos milagres. Essas pessoas pegam um coração de boi, colocam juntamente no peito da pessoa, encobrem com um lençol e depois puxam esse coração de boi dizendo que é o coração da pessoa. Mas na verdade é uma farsa, é uma mentira. Tem muitas igrejas que gostam de trazer essas pessoas para atrair um público diferente. Porque quando se trata de milagres, o interesse pelo culto aumenta. A intenção de algumas pessoas é ir para o culto para receber alguma cura e presenciar milagres. Só que a liturgia do culto é algo que deveria ser levado mais a sério. Martinho Lutero disse que qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. O diabo também usa essas pessoas para agir com falsos milagres e muitos são enganados. E o pior de tudo é que tem pessoas que sabem que esses milagres são falsos, mas continuam na mesma igreja há anos. Não devemos ir para o culto na intenção de receber milagres ou de ver sinais extraordinários. Devemos ir para o culto para ouvir a palavra de Deus e não por interesse. Nós achamos que todo milagre que acontece na igreja é de Deus. Mas devemos tomar muito cuidado, pois existem muitos falsos profetas fazendo falsos milagres nas igrejas. E Jesus deixou bem claro que essas coisas iriam acontecer, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Marcos capítulo 13, versículo 22. Falsos ensinos. Na Idade Média, a venda das indulgências, ou seja, o pagamento monetário pelo perdão espiritual dos pecados concedidos pela Igreja Católica, foi um mecanismo criado para obter vantagens econômicas e políticas. As indulgências se tornaram um fator determinante para a reforma protestante. As indulgências consistiam na remissão completa dos pecados cometidos por uma pessoa por meio de pagamento monetário, teoricamente calculado com base na posição social, ou seja, dependia muito se você era rico ou pobre. Alguns pastores estão fazendo coisas semelhantes. Por exemplo, existem algumas igrejas que ensinam que se você não der o dízimo, você não é salvo e vai para o inferno. Ou seja, é um tipo de prática semelhante às indulgências. O propósito do dízimo é ajudar os necessitados, viúvas, órfãos e para manter a igreja. Não somos salvos por obras e sim por graça. O seu dinheiro não pode comprar a sua salvação. A sua casa não pode ser leiloada em favor de seus pecados. Quando uma igreja ensina que o dízimo é um critério para você ser salvo, então eles não entenderam o verdadeiro significado de graça. E isso está escrito em Efésios capítulo 2, do versículo 8 até o 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Devemos dar o dízimo de uma forma voluntária e com amor. E isso não deve ser um fardo para a igreja. Pois o apóstolo Paulo nos diz o seguinte em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ideologias mundanas. Nós devemos defender a família tradicional cristã e pregar a palavra de Deus como realmente ela é. Mas a realidade é muito diferente em algumas igrejas que dizem ser de Deus. Nos Estados Unidos, algumas denominações já aceitam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porém, esse conceito de casamento não é bíblico. A família cristã deve ser entre um homem e uma mulher. Porém, algumas igrejas que não ensinam sobre isso acabam aceitando algumas ideologias do mundo. Nós já temos igrejas LGBTs aqui no Brasil que usam o nome de Deus para defender práticas que a própria Bíblia condena. Ou seja, estão inventando um outro evangelho para justificar os seus pecados e práticas. Se na igreja que você frequenta constantemente há casamentos LGBTs e o seu pastor aceita isso, saia de lá. Essa igreja não pertence a Deus e sim ao diabo. Atualizar a Bíblia para justificar os nossos pecados é um erro muito grave e pode levar muitas pessoas ao inferno. Precisamos pregar o evangelho não para agradar as pessoas ou agradar as nossas vontades, e sim para que o Espírito Santo nos convença do pecado e do juízo de Deus. Teologia da prosperidade Não é pecado você ter um bom carro e uma boa casa. Isso se conquista com muito trabalho e dedicação. O grande problema está em amar mais essas coisas do que a Deus. Algumas igrejas ensinam que se você não é próspero, então algum demônio está prendendo a sua vida financeira. E isso não é bíblico. Pregar sobre prosperidade e esquecer das outras coisas como salvação, santidade, pecado, céu e inferno é um erro. Nós achamos que vamos levar os nossos bens materiais para o céu, e isso não vai acontecer. Por isso que devemos tomar muito cuidado com esse tipo de teologia. Por isso que nós vemos por aí pessoas vendendo objetos ungidos em troca de dinheiro. O fim disso tudo é a ganância e o amor pelo dinheiro. Se você frequenta uma igreja que vive pedindo dinheiro e pregando apenas sobre prosperidade, saia dessa igreja. Pois o foco do evangelho nunca foi o dinheiro, e sim o reino de Deus. Há quanto tempo você não ouve uma exposição do evangelho, ou alguma pregação sobre os atributos de Deus? Na igreja que você frequenta prega sobre o perigo da sensualidade e do adultério? Ou é mais comum ouvir pregações sobre a prosperidade? Uma igreja que só pensa em dinheiro e em prosperidade está longe do verdadeiro evangelho? Tomem cuidado com essas doutrinas que as pessoas estão ensinando por aí. Leia as escrituras para que você não seja enganado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative as notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E aí E aí Amém.